O vereador João Vidal expressou um incômodo em relação à falta de revisão salarial aos servidores da Prefeitura. Ao usar a palavra na sessão do dia 11, ele afirmou que está tomando providências sobre o assunto. De minha parte, para entender um pouco mais a essa alegação que me parece justa do prefeito, que se o aumento for dado, ele ultrapassa o limite da lei de responsabilidade fiscal e por isso comete crime fiscal, eu estou enviando o requerimento à Prefeitura pedindo a seguinte informação. Qual a porcentagem de comprometimento do orçamento com folha de pagamento hoje ou no mês de abril, no mês de maio, a última data que for possível encontrar, para que a gente possa ver ali uma possibilidade de avançar nesse diálogo do reajuste dos servidores. Vidal divulgou que Taubaté recebeu o título de município livre do analfabetismo e fez um contraponto com o índice de desemprego na cidade. E um título desse devia ser reverberado por todos os cantos. Taubaté é um município livre de analfabetismo. Em contrapartida, os nossos números de emprego não estão nada bons. Taubaté, segundo o NUPES, acumula algo em torno de 12% de desemprego no geral. O índice no país pelo IBGE é menor, então acendeu o sinal vermelho. E daí eu volto àquela discussão que sempre fiz. Nós precisamos investir em políticas de inserção do jovem no mercado de trabalho. Nós temos bastante políticas de qualificação, especialmente capitaneadas pelo vice-prefeito, professor Edson. Mas as políticas de inserção, especialmente as políticas de desenvolvimento econômico pela Secretaria de Desenvolvimento, para mim, ainda estão tímidas. Legenda Adriana Zanotto